Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Eu tenho ao longo da minha vida me deparado com muitas afirmações do tipo de que precisamos no Brasil de uma comunicação livre, de uma comunicação independente, de que precisamos principalmente no Piauí de uma comunicação que seja mais próxima da nossa população. Por isso que eu fui sempre um jornalista, sempre procurei fazer um jornalismo que estivesse mais próximo do povo, que buscasse sempre ser essa representação da voz popular, que buscasse, claro, a versão das autoridades, que buscasse ouvir todos os lados, mas que sempre estivesse mais perto da voz do povo, que fosse realmente, que desse voz às pessoas mais simples da população. Exatamente porque, na grande mídia, essa voz sempre foi negada. E, claro que eu imagino que seja essa a verdadeira forma de se fazer o jornalismo. Até mesmo entre os políticos. Por quê? Porque os políticos são parte da nossa população. Muitas vezes as pessoas costumam dizer, ah, os políticos são os culpados pelos problemas da sociedade. Mas que políticos são esses? De onde é que eles vêm, os políticos? Eles vêm de Marte? Eles vêm de Vênus? De Saturno? De Urano? De Netuno? De Plutão? Ou de outra galáxia? Ou será que eles vêm do meio da nossa sociedade? Eles estão ali na esquina? Ou eles são filhos do contexto da nossa sociedade? Deslocados desse contexto, claro, por conjunções da própria economia? Ou da própria questão política? Das quais, muitas vezes, nós somos os grandes responsáveis. E aí eu entro no que contextualiza esse vídeo. Essa discussão que nós estamos levantando aqui. Que as pessoas defendem a independência da comunicação. Defendem a independência da mídia. Mas quando vão fazer a preferência, elas sempre optam pelos que a massacram. Qual é o veículo que hoje tem o maior índice de audiência no nosso país? É a Rede Globo de televisão. Por que isso? Porque recebe os volumes mais generosos de contribuição da verba dos poderes. E isso acontece desde sempre, desde o período em que ela foi gestada. Foi o período da ditadura? Não. Foi um período democrático. Que foi exatamente o período do governo Juscelino Kubitschek. Porque ela foi montada no período ditatorial, mas ela foi idealizada no período... Juscelino Kubitschek era um período democrático. Porque ali já havia o jornal Globo, já haviam as rádios do sistema Globo de comunicação. Então eu penso muito sobre ter, sobre montar uma estrutura de comunicação, já pensei nisso. Já montei, inclusive, jornais impressos na minha cidade, que não sobreviveram à pressão da política. Porque gráficas se fecharam para impedir que nós rodássemos as edições seguintes na medida em que a gente fazia a pressão aos políticos locais do município ou mesmo do Estado. Já tive portais que foram atacados por hackers. Agora mesmo esse canal que nós mantemos de maneira modesta no YouTube, tem sido terrivelmente agredido e violado. Portais em que eu trabalhei já foram censurados. Quer dizer, o portal é censurado porque na medida em que o material que eu escrevo, ele é impedido de ir ao ar ou depois que vai ao ar, é retirado do ar, então o portal é censurado. O jornal impresso recebe reprimenda pública pelo que você escreve. Os próprios tribunais, o Tribunal de Contas já me fez moção de repúdio publicada em impressos, primeira página de impressos, moção de repúdio a um jornalista. Quer dizer, isso é censura pública à liberdade de expressão. Eu já tive processos do governo do Estado, do próprio governador, de um único governador, claro, porque essa é uma atitude do PT no Brasil inteiro, de tentar cercear a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de deputados federais do PT, de pessoas ligadas ao PT, inclusive de jornalistas que são mantidos pelo PT, na imprensa do Estado do Piauí e em nível nacional, para tentar reprimir a minha liberdade de expressão. Lamentável isso. E aí eu pensei muitas vezes em montar. Seria uma rádio independente, uma rádio que fale e deixe falar, uma rádio em que as pessoas possam exercer a sua cidadania, ligar para expressar o seu pensamento, para dizer o que pensam sobre os políticos. Agora mesmo a gente está vendo a dificuldade do presidente Bolsonaro em se pronunciar para a nação, os meios de comunicação fazendo chantagem, porque o que ele queria era uma relação franca, aberta, com os veículos todos, fazendo a sua parte apenas, quer dizer, noticiando o fato e não distorcendo os fatos para chantagear o governo com a finalidade única de tirar dinheiro do povo, porque o dinheiro do governo é o dinheiro da sociedade, dos impostos da população, que deveriam ser investidos em saúde, em educação, deveriam ser investidos em assistência social, em garantir geração de emprego e de renda para a nossa população. Mas infelizmente eles fazem chantagem e terminam arrancando muito dinheiro. Aqui mesmo no estado do Piauí foram feitas denúncias inúmeras de que seriam gastos 50 milhões de reais por ano com essa mídia mensaleira. Não é toda ela, mas uma parte considerável dela. 4 milhões e meio de reais por mês. Você vê, tem jornalista que foi flagrado no dia da eleição do ano de 2018 comemorando a vitória em primeiro turno do governador mais incompetente e irresponsável da nação brasileira. Comemorando, festejando a vitória de senadores da república que não representam o estado do Piauí e muito menos o sentimento verdadeiro da população do estado. Foram eleitos e reeleitos, mas infelizmente todo mundo sabe como é que isso acontece. Quer dizer, esta é a forma como a população termina sendo arrastada, termina sendo engolida pela falta de liberdade dos meios de comunicação. Porque enfim, o que importa é o controle da mídia. Eles controlam a mídia para controlar a população. O que adianta continuar lutando? Adianta continuar lutando? Claro que adianta. Eu digo, olha, é o desencanto? Há um desencanto? Há um desencanto. Mas é preciso lutar contra o desencanto. E é contra isso que nós temos lutado ao longo de 30 anos, mais de 30. Nós estamos em 2019? Eu fiz agora, dia 15 de abril, 31 anos de atividade jornalística ininterrupta. Ininterrupta. Atividade jornalística ininterrupta. Quer dizer, falando, deixando falar, investigando as contas dos governos, todos os governos, investigando, abrindo para a população quanto recebe, quanto gastou, entendeu? Para que as pessoas fiquem sabendo. E tudo isso de modo que todos possam participar. E não apenas alguns. Todos possam participar. E seria este o nosso veículo ideal. Claro, pleiteando verbas, democraticamente, para campanhas educativas de trânsito, de educação na área de saúde, de educação na área, educação sexual. Essas seriam as formas organizadas de você obter recursos do poder público. Permitindo que as pessoas criticassem os políticos, mas também fossem criticadas. Porque a gente está agora num período em que há alagamentos em Teresina, há alagamentos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em diversas cidades ribeirinhas, no estado do Piauí. Eu tenho assistido isso, inclusive de perto. E as pessoas também precisam, a população precisa receber a sua educação, e de certo modo tem recebido, mas precisa também receber a sua crítica. Porque essa população recebe casas do governo, depois comercializa essas casas para voltar ao mesmo lugar de onde elas foram retiradas, que são as áreas de risco nas margens dos rios, onde elas sabem, por tudo quanto é mais sagrado, que não podem habitar. Então elas precisam também ser questionadas por isso. As pessoas, não apenas os políticos. E esses veículos que estão aí, eles fazem isso? Não, eles são demagógicos. Tudo é demagogia. Tudo é demagogia. Por quê? Porque a corrupção é um problema. Mas o fato de não se falar a verdade também é, e talvez seja, o maior de todos os problemas que nós temos aqui no nosso país. Então é isso aí, pessoal. Oportunamente, nós vamos falar um pouco mais sobre este nosso propósito de um veículo de comunicação que seja efetivamente, verdadeiramente, independente e que possa representar os anseios da população piauiense e brasileira. Mas que seja este um objetivo não apenas do jornalista Tony Rodrigues, um objetivo de toda a nossa população. Aqui, através do nosso YouTube, aqui, através do nosso canal, eu deixo essa ideia, deixo essa proposta, para que todos vocês possam encampar junto comigo. Ok? Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, ative as notificações lá no sininho, para que nós possamos juntos tornar real esse projeto, esse propósito. Muito obrigado a você, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Valeu!